Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Estou aqui, pessoal, fotografando algumas peças aqui para o Instagram e resolvi vim dar alguma dica para vocês aqui sobre fotografias. Gente, uma foto pode levantar o seu trabalho. Através dela pode surgir muitas encomendas. Então, vale a pena a gente estar aí, ó, se dedicando e fazendo fotos bem legais para estar postando nas redes sociais, né? Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu faço aqui as minhas fotos, o ângulo que eu pego para estar fotografando, alguns aplicativos que eu uso para pôr a marca d'água que eu utilizo, para pôr o meu nome, tá? Então, eu vou estar mostrando tudinho aí para vocês, aproveitando que eu preciso fotografar. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar algumas fotos, gente, de alguns trabalhos que eu fiz, que eu gosto muito das fotos. Então, eu vou deixar um videozinho aí, tá? Então, assiste esse vídeo até o finalzinho para vocês verem algumas fotos que eu tirei lá para o Instagram. E convido você que não me segue lá para me seguir lá no arroba ateliadocecrochê. Lá tem sempre trabalhos lindos e as minhas fotos são bem curtidas, graças a Deus. E eu acredito que a forma aí de vocês fotografar, pessoal, pode influenciar e muito aí nos likes, tá? Das fotos, nas encomendas, nas visualizações e tudo mais, tá? Então, se você quer ver essa dica, quer outras dicas também, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês. Do meu jeitinho, sei que cada um faz de um jeito, tá? Igual, hoje vou mostrar como eu faço, tá? Como eu tiro as minhas fotos, como eu edito as minhas fotos e tem pessoas que fazem diferente tudo bem, né? Cada um faz da melhor forma possível, faz da forma mais prática e tudo mais, mas esse é o jeito que eu, Camila, faço. Então, gostaria muito que vocês assistissem aí até o final, vale muito a pena, uma dica aí muito boa para vocês. Então, já peço para quem não avaliou o nosso vídeo, deixar o seu like e se você não é inscrito e quer ver mais vídeos assim com esse tema de crochê, passo a passo, produção, vlog de produção, vlog de rotina e crochê, tem tudo isso e muito mais aqui no canal. Convido você a se inscrever e ativar as notificações. Inscreva-se aí, não inscreva-se que vai estar em vermelhinho aí no seu celular e ative o sininho para receber todas as notificações assim que eu subir os vídeos aqui para o YouTube, tá? Então, é isso. Agora, vamos lá para o vídeo. Pessoal, primeira coisa, eu utilizo um fundo aqui para a minha foto. Antes, eu utilizava fundo branco, então tirava no piso aqui mesmo de casa, só que eu não ficava contente, por quê? O fundo branco, quando você vai fotografar uma peça muito clara, não fica legal. O fundo escuro, quando você vai fotografar uma peça escura, não fica legal. Por isso que eu optei aqui pela juta, que é um, né? Ela é bem rústica, ela tem uma cor que todas as peças que eu colocar aqui vai ficar bonita. Pode ser um cru, pode ser uma cor preta, pode ser um marrom escuro, vermelho, azul, qualquer cor que eu pôr aqui nessa juta vai ficar legal. Essa juta aqui eu não sei a medida que ela tem, mas ela deve ter mais ou menos um metro, um metro e vinte por aí, por dois de comprimento mais ou menos, tá? Tá meio amassadinho, gente. Não gosto que fique assim. Eu geralmente penduro ela no varal pelas pontinhas um dia antes para ela desamassar. Só que hoje aqui é para o vídeo, quero já mostrar para vocês. Então, por isso que tá assim meio amassadinho, mas eu não gosto, viu, gente? Não gosto que fique assim, porque às vezes pode ser que apareça nas fotos, tá? Então, primeira dica aí, utilize um fundo. Pode ser um lençol da sua cama, um lençol clarinho, um lençol na cor cinza, na cor branco, na cor preto, a cor que você quiser aí, que você achar que vai dar o destaque na sua peça, um bege, como esse aqui, que dá para você colocar todas as cores de peça, que vai ficar bem bacana. Então, essa é a dica número um, utilize um fundo, ou se você quiser fotografar no piso da sua casa. Se for um piso bonito aqui, não é, gente. O piso aqui é meio escuro, o rejunte é escuro, então não fica legal. Então, por isso que eu optei por um fundo, mas se você tem aquele piso na sua casa, usa ele, menina, e tira foto com ele mesmo, não precisa nem de fundo, tá? Então, eu gosto de utilizar aqui o fundo. Uma coisa muito importante, iluminação. Tá vendo aqui, gente? Estamos com 40 graus, tô ali, ó, até com o ar-condicionado ligado no último, praticamente, porque tá com 40 graus aqui. E olha, só, pessoal, entra uma luz, e eu não gosto muito dessa luz que entra assim. Eu acho que fica a foto meio estourada, tá? Vou tentar pôr a peça aqui. No vídeo fica até que bacana, mas quando eu mudo para câmera, fica meio estourado. Depois eu vou mostrar aí para vocês a foto que eu vou tirar. Então, pessoal, como vocês repararam aí nos meus vídeos, eu não tiro as minhas fotos com a peça reta assim, né? Totalmente na vertical, nem totalmente na horizontal. Porque não vai caber, gente. Lá para o Instagram, precisa ser uma foto de formato quadrado. Então, se atentem aí também no formato aí de como que tá a resolução da câmera do seu celular. Eu tiro as fotos aqui para o Instagram com o meu celular em pé, na vertical, tá? Eu tiro na vertical e eu vou mostrar como que eu coloco aqui o meu tapete. Eu posiciono o meu tapete assim, ó. Ele meio viradinho para mim, meio de ladinho. Arrumo todos os biquinhos, todos os detalhes. Se você quiser pôr uma plantinha, eu não gosto muito de flor artificial, folha. Vocês podem ver que eu não utilizo isso. Mas eu gosto de usar, às vezes, uma folhagem, tá? Alguma coisa verdinho para pôr aqui. Eu acho que ficaria bem bonito um verdinho aqui. Eu tenho algumas plantinhas aí que dá para utilizar. Se você quiser usar suas florzinhas artificiais, vocês podem estar utilizando. Não estou falando que eu acho feio ou apenas não gosto de utilizar nas minhas fotos, tá? Gosto dela assim o mais simples possível. E se tiver uma planta, eu gosto dela verde. Não gosto de cor, com as cores do tapete, porque eu quero que o que chame atenção na minha peça seja o meu tapete, tá? Então, aqui, ó, eu não vou conseguir pegar exatamente o efeito. Mas eu procuro, ó, tá vendo? Eu vou procurando o ângulo que a minha foto vai ficar bacana. Geralmente, eu tiro com esse ângulo aqui, né? Só que com o meu celular em pé. E eu sempre... Nunca fecho assim, ó, direto. Tá vendo que a câmera tá fechada? Na pontinha aqui, ó, e na pontinha aqui, tá até cortando um pouquinho, eu sempre deixo um espaço do meu tecido, assim, ó, aparecendo, tá? Então, pode ser assim. Tá vendo, ó? Tem um espacinho da juta aqui em cima, um espacinho da juta aqui embaixo, porque depois eu consigo cortar pra caber certinho lá no Instagram. É assim que eu faço, se vocês fazem de uma forma mais fácil, tudo bem, façam da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, é assim que eu gosto de posicionar as minhas peças. E eu vou procurando um ângulo que fique melhor, que vai... É... Que eu vou conseguir aí, ó, capturar a minha imagem de um, ó, de um ângulo bem bacana, ó. Esse ângulo aqui ficaria bem bonito, tá? Só que com o celular na vertical... Vou tentar virar aqui rapidinho pra vocês, ó. Tá vendo? Ele não vai pegar tanto... Opa! A largura vai pegar mais só a parte do comprimento. Voltamos aqui. Nem sei como que vai ficar esse vídeo, gente. Mas é a forma que eu achei melhor pra tá explicando pra vocês. Gosto muito desse ângulo aqui pra minha peça, ó. Aqui daria pra eu dar um clique certinho pra eu fotografar, tá? Depois eu só iria ajustar, cortar essa parte aqui e cortar a parte de baixo, tá? Então, é assim que eu faço, que eu fotografo. Sempre presta atenção na iluminação. Gosto de tirar as minhas fotos mais durante a manhã, porque não pega luz direta aqui na minha janela. Agora é só mais ou menos três da tarde. Pega uma luz muito forte direta aqui na minha janela. E de manhã o sol está pra lá. Então, aqui só vai entrar claridade, não sol. Então, acho que as fotos ficam mais bonitas. Então, tente capturar detalhes, ó. Você pode tirar uma foto mais dos detalhes do bico pra flor. Assim. Ou assim. Tá? Mas, é... Pra eu conseguir fotografar as minhas peças inteiras pro Instagram. Fotografo, como eu já disse, com o celular em pé. E sempre deixando o espacinho aparecendo a minha juta aqui e aqui embaixo, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Depois eu consigo ir lá e cortar e editar, que eu vou mostrar também pra vocês. Então, essa aqui é a forma, ó. Tá vendo? Conforme você vai movimentando, vai pegando aí, ó. Alguns detalhes, alguns ângulos que vai ficar melhor aí a foto, que vai destacar mais o seu tapete. Você pode até abaixar um pouquinho mais, ó. Olha só. Pra pegar bem o degradê de cor. Se você quiser pegar mais a flor, você pode estar aproximando um pouco mais. Então, é assim que eu vou fazendo. Gente, eu tiro várias fotos. Depois eu vou e seleciono a que eu acho melhor, tá bom? Agora eu vou fotografar aqui o meu tapete. E eu vou gravar a tela aqui do celular e mostrar pra vocês como que eu faço pra estar editando a minha foto. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, primeiro, é pra vocês sempre prestar atenção na configuração da câmera do celular de vocês. O meu celular é o Motorola One Zoom, tá? E eu acredito que os motorolas geralmente vão ser assim, da mesma forma, mas tem vários formatos de foto. Então, eu vou clicar aqui, ó. Embaixo tem os ícones aqui. Vou clicar aqui na minha câmera, ó. Vou abrir ela aqui pra vocês. Vou vir aqui em cima, pessoal. Na configuração, ó. Aqui eu tenho HDR, flash, time, um monte de coisinha. Aqui nessa engrenagem aqui, no cantinho do meu lado direito, que é a configuração, ó. Aí tem câmera traseira, câmera frontal e tudo mais, tá? Eu estou gravando pra vocês e eu fotografo com a câmera traseira. Então, aqui, ó, tem, logo depois, tamanho da foto. Isso aqui é muito importante, ó. Você vai clicar. E olha só, gente, as proporções que eu tenho aqui. Tenho 4.3, 16 por 9 e essa última aqui. A 16 por 9 é pra vídeo, tá? Essa aqui, ó, tá vendo? Ela muda o formato. Depois tem essa aqui, a mais estreita ainda, ó. Essa aqui é pra o vídeo. A gente tem que gravar os nossos vídeos pro YouTube em 16 por 9. Se você deixar aqui pra foto, né, e tirar, vai ficar uma foto comprida. A não ser que você queira tirar uma foto pra capa do seu vídeo. Que vai pegar a capa toda do seu vídeo, a foto. Então, você tira nesse formato aí, 16 por 9. Geralmente, pra foto, pra Instagram e redes sociais, a gente usa essa 4.3 aqui, tá? Olha só, ela é mais quadradinha. Então, uma dica aí pra vocês. Sempre deem uma olhadinha nas configurações das câmeras, tá? Agora, vamos lá pro nosso vídeo. Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu uso a logo da Barbante Soberano, da Eco Brasil, né? Então, a Barbante Soberano me enviou a logo dele logo que nós firmamos aí a nossa parceria. Então, nas minhas fotos que eu posto no Instagram, eu sempre coloco a marca d'água da Barbante Soberano. E pra eu colocar a marca d'água, pessoal, eu uso esse aplicativo aqui em cima, ó. Na primeira linha ali, tem o Instagram, Play Store, o Canva, tá? Então, eu coloco a minha marca d'água pelo Canva. Vou clicar aqui nele pra vocês. Ele vai abrir. As minhas capas também eu faço aqui pelo Canva. Então, eu gosto bastante. Ó, já vou vir aqui em Designers, tá? Aqui embaixo, ó. Tem aqui Conta, aqui no meio Designers. Vou clicar aqui no Designers, gente. É onde já tem algumas fotos minhas prontas, tá? Então, a logo, eu sempre utilizo ela no mesmo espaço. A foto também, ela tá sempre ali certinho. Eu só vou modificando aí a minha foto, tá? Então, eu vou entrar aqui no Designer. Aqui, ó, em cima, essa primeira foto do tapete Candy Color. Foi o último que eu postei, se eu não me engano, no Instagram. Não, né? Não, ó. Vou clicar nele e vai mudar. Vai mudar, eu acho aí. Vai pelo verde. Foi o verde que eu... Foi o último que eu postei. Então, aqui, pessoal, vou clicar na minha foto, ó. Aqui no meio. E vai abrir aqui embaixo as fotos que eu quero utilizar. Ó, eu já tirei aqui algumas fotos, como vocês podem ver. E eu vou começar agora a editar elas, tá? Vou editar aqui uma com vocês. Vou escolher a que eu achei mais bonita. Vamos ver. Não. Não. Gente, eu tiro várias fotos, tá? Como vocês podem ver. Até eu achei uma bem bonita. Eu gostei desse azul aqui. Então, tá vendo, pessoal? Que eu larguei um espacinho aqui em cima e um espacinho embaixo aparecendo a junta, tá? Vou clicar aqui e a minha marca d'água, eu vou deixar ela na direção aqui, ó. Do meu bico, tá? Vou arrastar ela pra cá. Ó, é só clicar em cima. Arrasto ela. Acho que o tamanho dela tá bom também. Eu posso clicar aqui nessas bolinhas, ó. Seleciono ela, clico em cima. Posso diminuir ou aumentar. Acho que assim está ótimo. Por que que eu corto, que eu deixei ela aqui? Porque essa parte que tá aparecendo a junta em cima e embaixo, eu vou estar cortando, gente, tá? Depois. Então, aqui já tá certo, tá a minha marca d'água e tudo mais. Vou vir aqui do meu lado esquerdo, nesse Vzinho que tem aqui, ó, de visto. Vou clicar nele pra salvar aqui minha foto, né? Pra deixar ela prontinha. E vou vir aqui na flechinha, aqui em cima do meu lado direito. Tem uma flechinha aqui pra cima em azul. Tem uma flechinha pra baixo. Eu vou clicar nessa flechinha pra baixo. Pra salvar a minha foto no meu dispositivo, ó. Tá preparando o meu designer. E agora é só aguardar. Pronto. Já tá salvo. Tá lá na minha galeria. Então, agora eu vou sair daqui. E vou abrir aqui a minha galeria de fotos. Vou vir aqui em biblioteca. Canva, ó. Já tem uma pasta aqui, tá vendo, ó? Tem câmera, recorder, Canva e outras fotos aqui que eu tenho também. Então, vou clicar aqui na pasta Canva. E vou procurar aqui minha foto. Essa aqui do meu tapete azul. E aqui, pessoal, é a galeria do meu celular, tá? Eu não utilizo aplicativo nenhum pra edição das minhas fotos. Aqui embaixo tem a flechinha de compartilhar. Tem a flechinha de editar, que é essa segunda com três tracinhos. Eu vou nela. Cliquei. Aí vai virar a opção. Vou aqui procurar a opção de cortar, ó. Então, aqui, ó. Selecionou os quatro cantos. Eu vou abaixar até aqui. E vou subir até aqui. Então, a minha foto já ficou mais quadradinha. Que é o formato que o Instagram pede. Então, eu sei que a minha foto, assim, vai aparecer inteirinha lá no Instagram. Então, eu já fiz isso. Agora, eu vou ajustar. Aí tem como ajustar contraste e tudo mais. Ó. Dá pra você deixar ela com contraste melhor, ó. Tá vendo, ó? Vai escurecendo, deixando a cor mais nítida. Então, você vai mexendo aí na galeria mesmo de fotos aí do seu celular, tá? Eu não utilizo aplicativo nenhum. Eu apenas vou deixando as minhas fotos mais bonitas, assim, com a... No próprio... Na minha própria galeria, ó. Realces. Vamos ver como que vai ser esse realces. Então, eu vou deixando a minha foto com a aparência mais real. Porque, geralmente, o celular, ele... Ele muda um pouquinho, né? A foto. Às vezes tem algum filtro, alguma coisa. Então, assim, eu acho que tá ótimo. E eu gosto sempre de pôr um pouquinho de calor. Ó. O calor dá uma amareladinha aqui, ó. Na parte cru, tá vendo, ó? Eu acho que fica mais bonita do que assim. Então, eu vou pôr um pouquinho de calor, ó. Concluído. Vou aqui embaixo do meu lado direito salvar minha cópia. Salvei. E a minha foto já tá pronta pra ser usada. Só que, gente, é muito importante a gente colocar o nosso nome na foto, tá? Eu sei que tem aplicativos que já tem tudo. Você pode já fotografar, já colocar no tamanho exato do Instagram. Sem precisar cortar e tudo mais. Eu sei que existe. Só que é dessa forma que eu gosto de fazer, tá bom? Então, agora eu vou sair daqui. Vou vir aqui nos meus aplicativos e vou vir no Cimera. É na segunda fileirinha aqui, ó. Do lado da minha galeria de fotos, ó. Cimera. Cliquei. Abriu aqui o Cimera. Aí, aqui tem, ó. Em cima, nesses ícones todos coloridinhos. As câmeras de beleza. Câmera, editar, galeria. Eu vou vir aqui em editar, que tem esse tipo de uma varinha mágica aqui, ó. Vou selecionar a minha foto, que é essa primeira aqui, ó. Selecionei. Aí, aqui em cima tem editar, corrigir, efeito, beleza e decorar. Vou vir aqui nessa tipo de um lacinho, né? De uma gravatinha, não sei. Decorar. Aí, vou aplicar, vou clicar aqui na opção texto. Aí, aqui eu vou colocar o meu arroba. Arroba, ateliê, doce, crochê. Aí, você pode pôr seu nome, o nome, né? Se você tiver uma página, o nome do seu Instagram, e tudo mais. Então, aqui, ó, coloquei. Aqui tem várias letras, ó. Só que essa aí já tá selecionada pra mim, eu sempre uso a mesma. Aqui tem como você mudar de cor. Ó, aqui, ó, nesse embaixo, tem esse todo coloridinho aqui, ó. Tá vendo? Vários pontinhos coloridos, você pode clicar nele. Não tá indo. Deixa eu ver. Pera aí, gente. Vou clicar na foto. E vou clicar aqui no lapisinho, que é mais fácil, ó. Não tem os quatro cantos aqui da minha letra? Aqui, ó. Vou aqui nesse lapisinho. E aqui, eu posso colocar o meu nome de qualquer cor, ó. Assim, todo colorido, verde, vermelho, tom de amarelo, roxo e tudo mais. Eu vou deixar ele, eu acho, aqui no branco. E vou vir aqui nesse A vazado, ó. Tem o A aqui, né, preenchidinho, que tá em azul. E embaixo tem o A vazadinho. Esse A vazado é o contorno, tá? Vou clicar aqui, eu vou pôr o contorno em azul, ó. Eu acho que já tá bom. Aí, eu vou virar aqui, ó. Girar a minha foto. E vou colocar. Eu gosto de deixar o meu nome discreto, mas que dê pra entender, pessoal. Porque tem muita gente que pega suas fotos aí e posta no Pinterest com... Ou então, até no Instagram, falando que tem gráfico e tudo mais. E minhas peças não têm gráfico, tá? Então, eles usam sem autorização da gente. Nem pergunta se pode tá usando ou não. Então, por isso que eu sempre gosto de pôr aqui o meu nome discreto, mas que dê pra entender aqui. Antes, eu colocava aqui, gente, ó. Acho que fica lindo assim. Só que começaram a cortar. Simplesmente cortar e usarem a minha foto do mesmo jeito, tá? Então, aqui, não tem como eles cortarem metade da peça, né? No tapete. Então, eu comecei a pôr aqui. Eu gosto de pôr aqui. Posso pôr, ó. Ou aqui. Agora, por esses dias, eu tô usando aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver um pouquinho. Eu acho que tá muito clarinho, gente. Vamos dar uma cor aqui. Vou clicar aqui no meu asinho. E vou... Um tom de azul aqui. Tá aqui no tom de preto. Esse eu acho que já vai ficar mais escuro. Só que não ficou tão nítido, tá vendo? Vamos pôr aqui o contorno, então, em branco. Vamos ver. Ah, e assim ficou melhor. Ateliê Doce Crochê. Até o nome do meu Instagram já tem, gente, vários Instagram com o meu nome aqui. Né? Da minha marca, que é o Ateliê Doce Crochê. Mas o meu só tem um, tá? E o link dele vai estar aqui na descrição pra vocês. Pra quem não conhece, quer ver as minhas fotos, meus trabalhos, é só clicar aí no link que vocês vão lá pro meu Instagram. E aqui, gente. Aí, você seleciona onde você quer. Pronto. Vou deixar aqui o meu nome. E eu vou vir aqui embaixo em Aplicar. Tá vendo que tá selecionado em verdinho? Vou clicar no Aplicar. E vou vir aqui também embaixo, tem como você compartilhar. E tem a flechinha aqui pra baixo pra você salvar a foto no seu dispositivo. Então, você vem. Eu sempre salvo aqui no original. E tá pronta a minha foto, gente. Agora é só ir lá e postar no Instagram. Olha só que bacana. Me contem aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Já vou continuar aqui tirando as fotos das minhas peças. Quero postar ela. Que segunda-feira elas vão pro Goiás. Já estão vendidas essas peças. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi o vídeo aí, né? Que eu tentei explicar a forma que eu faço, tá? Eu, Camila, aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sei que existem inúmeras outras formas de fazer. De editar a foto pro Instagram, pras redes sociais e tudo mais. Mas esse é o meu jeito, tá bom, pessoal? E sigo aqui. Fotografando as minhas peças pra tá postando lá no Instagram pra vocês. Quem não me segue lá é o arroba ateliê docecrochê. Bora lá seguir. Sempre tô postando bastante coisa bacana lá pra vocês, tá bom? Não deixe de avaliar esse vídeo se vocês gostaram. E comentem aqui se vocês querem mais dicas. E que dicas vocês gostariam de tá vendo aqui no canal, tá bom? Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, vou deixar o link dessa produção aqui de cores delicadas pra vocês aqui na descrição também. Pra quem ainda não assistiu, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.